Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Shopping Cristal, na rua Monsenhor de Andrade e nós vamos conhecer aqui a dos jeans, moda evangélica, moda social, com preço top pra você revendedor que tem na Vitória Jeans. E quem vai me ajudar hoje é o Thiago, certo Thiago? Tudo bem? Prazer! Quero que o Thiago mostre pra gente aqui e fale um pouquinho do produto dele, preço de compra, como que funciona Thiago? Bom dia a todos, sou o Thiago da Vitória Jeans, a gente trabalha com saia jeans no comprimento secretária Secretária? Os tamanhos são de 36 ao 46, elas todas são no valor de 37 reais no atacado o nosso atacado mínimo são 6 peças, 6 peças variadas? 6 peças variadas, lá lá Aí eu posso montar a grade como eu quiser, né? Pode montar no jeans, pode montar colorido, plus size, não tem problema Certo. Todas as nossas saias, ó, bom acabamento, elastano, todas lavadas. Gostei dessa não encolhe, não solta tinta, tá? Temos a linha também estampadinha, ó tá usando agora, listradinha, com cintinho E essa daqui é o mesmo preço de 37? Do tamanho 36 ao 46, todas é o mesmo valor 37 reais. Todas o mesmo preço, certo E essa aqui? Ainda são da linha secretária Ah, esse também gostei, com jeans basicão, assim é legal Acabamos na loja. Acabamos de reformar a loja aqui, tá com bastante modelo Certo. E se eu quiser pra envio? Então, o envio nosso aqui na loja funciona o seguinte A gente envia pelos correios e pela transportadora, tá? Correios, mínimo 10 peças Transportadora, mínimo 20 peças. E ônibus de viagem aqui no Brás? Ônibus de viagem e excursão no Brás, 25, qualquer lugar, não cobramos nada pra entregar Pra deixar no ônibus, né? Não tem taxa. Isso, é só passar o endereço onde vai estar o ônibus e o estacionamento que a gente faz a entrega Legal. Tá passando pra vocês agora aí o telefone da Vitória Dins, tá gente? Você pode estar fazendo o seu pedido com ele online Você pode estar separando também, pedindo... Olha, eu já vou deixar o meu pedido separado, por exemplo, se tem alguma assessora que costuma pegar Ela vem aqui e deixa pra você no ônibus, ou você pode pedir pra eles mesmos, já deixa pra você Você também tá convidado, se você veio aqui no Brás, você tá passeando por aqui Vem fazer suas compras no atacado Ela tá bem situada aqui, aliás, do lado aqui da nova feira da madrugada, que já tá pra inaugurar Na rua Monsenhor de Andrade Que número é aqui, não é, Monsenhor? 967 967 box 6061 61, 62 quer dizer, né? É, isso, é 61, 62, tá gente? Eles são fabricantes E tem um trabalho super forte aqui na fabricação dessas saias Que são o modelo secretária, saia social, modelo evangélica também, né? Que aqui não é só, né? É uma modelo evangélica Tem o pessoal da parte do uso social que também faz muito uso desse tipo de saia e produto Nós também temos aqui o produto plus size, que vai até o tamanho 54, né? É o tamanho 54 Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa daqui é quanto? 40 reais 40 reais no tacado Temos a colorida e temos as jeans também Ó Isso aqui é pra nossas clientes plus Todas com detalhe Ah, no mesmo estilo, gente Ele tem pra todas Todos os gostos, tá? Jeans de laver, lavada Ah, olha essa aqui, basicona, adoro assim Linda Rosé Temos bastante cor, tá? Mais de seis cores Tem as coloridas, tem as jeans tradicional, tem as com pérola Pode vir que a loja tá cheia de novidades Tem as estonadas, tem de tudo um pouco Tem também aqui, ó Vestido Vestido jeans, vai sair quanto no tacado? Vestido jeans tá saindo 70 reais no tacado 70 no tacado? Todos com lycra, tá? E essa tem tamanho, esse vestido? PMG e GG PMG e GG Isso Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa dica Deu pra você conhecer aqui um pouquinho da Vitória Jeans aqui no Shopping Cristal Se você vier aqui no Brasil, não deixe de visitar o pessoal aqui Ou, se você preferir, pode pedir pelo WhatsApp O Thiago aqui O pessoal Tem três contatos Tem três contatos, ó Passou pra você durante o vídeo E aí na descrição também tem os contatos pra você poder fazer o seu pedido, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Um beijo pra vocês Boas compras e até a próxima Valeu, hein, Thiago? Obrigado, tchau, tchau 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 Tchau